E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de ReZero. Então já vamos começar o negócio com estilo, mano. Deixa o like aí que isso me ajuda muito mesmo, o seu like é extremamente importante pro vídeo. E caso você esteja curtindo os reacts e já quer ver todos os próximos vídeos, vira membro aí, porque os membros já têm acesso a todos os reacts de ReZero. É isso mesmo, mano. Quando esse vídeo estiver saindo publicamente, já vai ter todos os reacts antecipados. Então é só fritar e aproveitar, mano. Confere todos os benefícios aí. E agora, bora pro react. Vamos lá, vamos lá. Episódio final. Ah, grande Beise. Mano, primeira temporada acaba derrotando a Balê, que é um dos três. Segunda temporada, derrotando o Coelho, que é um dos três. Será que o final da terceira vai ser derrotando a Cobra? Tá com medinho. Nossa, vai espetar tudo. Olha aí, jogou cristal, mano. O Subagão não vai fazer nada, né? Ah, deixa comigo. Vamos derrotar junto. Ele vai ficar só parado aí. Mano, pior que tem muito. Olha que foda. É, ele tá mandando a veia. Minha. 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 Uma linguiça Uma linguiça Uma linguiça Uma linguiça Uma linguiça Uma linguiça É, teve um desfecho mais rápido do que eu imaginava, mano, foi tipo na introdução do episódio Ah, o corpo dela Ah, tá, é coisa de Sword Art Online, entendi Ah, tá, tá? Ah, 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 ela bugando Ah, tá? 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 No, ah, tá? Ah, tá? Ela pega e abre o olho. Pô, mas gostei também, velho. Mais uma cena legal. Tô ficando empolgado pra terceira temporada. Tô com medo de me decepcionar com ela. 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 Ela tá moscando As ideias O Peck Falou as ideias Maldito, eu vi um susto Eu achei Que o beijo era potente Nesse universo Se fosse assim Oswald dá um beijo à bruxa Olha, ele apanhou Agora, mano Isso é tipo uma grande família, né Todo mundo briga Acontece várias coisas Mas no final tá todo mundo reunido E com integrantes novos Mas pior que esse bagulho Da seleção Ficou lá no começo, né Faz tanto tempo que não falam disso E aí O que é isso? Nossa, é verdade, né? O pessoal já matou o Subaru umas vezes. De forma visível? Eita, que isso? Vai ter uma tatu de LED. Ah, ele vai fazer um voto sobre isso. Ah, então já tá feita. Ah, isso aqui em você. 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 Mas ele foi um desgraçado mesmo, mano. Vocês estão muito estranhos? E vai lá, vai lá, Oswaldão. Tá parecendo realmente conversa de família, quando um irmão faz bosta, aí ó, o que que você tem que falar? Qualquer palavrinha mágica? Desculpa. Exatamente isso. Umas velas. Eita, tá cheio, velho. Olha o Subabrito com a cor de roupa, mano. Caramba, quanto tempo. Não se engane. Ah, então ele ainda quer fazer ela reviver, né? Eita, tá cheio, velho. Eita. Eita, tá cheio, velho. A Emilia tá chique também, né? Eita, tá cheio, velho. Eita, tá cheio. Eita, tá cheio, velho. Eita, tá cheio. Eita, tá cheio. Mano, o pior é que, acho que minha memória mais antiga de ver uma cena assim, foi em Narnia. Tem uma cena assim em Narnia, né? Acho que no final do primeiro, eu não lembro. Olha o Peter do Energia ali. Eita, tá cheio. Pô, ele vai ter uma espada agora, mano. É que ele vai ter tipo uma roupa foda igual aos outros cavaleiros? Muito sensual. Muito sensual. Ixi, só os rangão ali. Sir Subaru, né? Verdade. Ele tá dando só as cantardinhas. Tardinha. 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 Ok Uma promessa? Eish Vargas noites né porque essa frase não faz sentido nenhum mano que porta é o momento atual o filme foi em foda-se mano o pior é que geralmente em anime eu não sei se porque é shonen geralmente os romances nunca tem desfecho né aquela lá não sei o que aquela enrolação gigante né e não demonstra aqui tá rolando realmente um bagulho né isso é legal o perc não é só em shonen já vi tipo anime de romance que o bagulho tem aquela enrolação até o final vai rolar alguma coisa e aí 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 um passo imprudente sobre a lua acabou já velho acabou caramba aí sim nenhuma cena pós-créditos não mano ó realmente segunda temporada é mil vezes melhor do que a primeira eu gostei mais mano porra essa temporada foi muito boa na moral e gostei do episódio final também e aí